Vou falar agora sobre o limite de funções de várias variáveis. Então, você tem aí nesse slide a definição de limite, qual que é a definição rigorosa do que significa o limite de x tendendo a x₀, y tendendo a y₀ de f de x, y ser igual a L. Tá bom? Essa é a definição clássica. Vocês leram, viram que tem y, deltas, normas, né? Mas eu vou explicar a ideia para vocês por aqui, mesmo porque nós não vamos usar essa definição para calcular os nossos limites. Tá bom? Então, a ideia é a seguinte. Para que limite de x, y tendendo a x₀, y₀ de f de x, y seja igual a L, você precisa de garantir o seguinte. Para todo intervalo lá na imagem, L menos y, L mais y, vai existir esse círculo, tal que todos os pontos internos desse círculo são levados pela função f lá dentro daquele intervalo. Você vai poder dizer que o limite de f de x, y com x, y tendendo a x₀, y₀ é igual a L. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir mostrar a existência desse círculo lá no domínio, para todo intervalo L mais y, L menos y na sua imagem. Tá? Então, essa é a definição. Então, para todo intervalo L mais y, L menos y, tem que existir um círculo sem a borda, centrado em x₀, y₀ com raio delta, tal que todos os pontos do meu círculo, todos os pontos internos ao meu círculo, são levados pela função f lá nesse intervalo L mais y, L menos y. Tá? L menos y, L mais y. Ok? É só uma ideia, vocês não precisam gravar isso, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que vocês usem o limite e saibam calcular limites de várias variáveis, pelo menos a priori. Se você for aí trabalhar num curso de análise no RN, você vai precisar manipular melhor essas definições e trabalhar com elas. Tá bom? Para nós, o que interessa é o seguinte. Dado um limite para eu calcular de duas variáveis, o ponto para o qual eu estou tendendo está ou não no domínio da minha função. Porque se ele estiver no domínio da minha função, então, basta eu aplicar os valores. Então, por exemplo, você tem tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, dois casos aonde o ponto para o qual x, y tende são pontos do domínio da sua função. Então, aí a gente só substitui os valores, né? No primeiro dá raiz de 2 e no segundo exemplo você vai obter 3 sobre 2. Exatamente como você fazia lá no cálculo 1, exatamente como você fazia também para curvas, né? O ponto para o qual você tende pertence ao domínio da sua função, você só aplica ele e calcula, faz aí o seu cálculo de qual valor do seu limite. Antes de passarmos para os problemas reais envolvendo o limite, quero lembrar que todas as propriedades de limites lá do cálculo 1 continuam valendo. O limite da soma é a soma dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, como a nossa função, a imagem dela... O limite é um objeto matemático relativo à imagem da sua função de duas variáveis. Então, a minha imagem está no conjunto dos números reais. Então, esse limite vai se comportar da mesma forma com que os limites de funções reais se comportavam. Ou seja, nós não teremos aqui limite de produto escalar, nós não teremos limite de produto vetorial, igual a gente tinha para curvas. Então, para nós, agora, o limite da soma continua sendo a soma dos limites, o limite de uma constante vezes a função continua sendo a constante vezes o limite da função, o limite do produto é o produto dos limites, o limite da divisão é a divisão dos limites, desde que o limite da função que está no denominador seja diferente de zero. E também teremos o teorema do confronto aqui para funções de duas variáveis. Mas nós vamos somente citá-lo no artigo que eu já disponibilizei para vocês estudarem no site. Tem ele detalhadamente enunciado e com exemplos, inclusive com um corolário do teorema do confronto, que a gente vai usar na solução de um exemplo daqui a pouco. Assim como no cálculo 1, nós queremos trabalhar com limites que estejam envolvendo indeterminações. Obviamente, aqui nós vamos falar mais sobre indeterminação zero sobre zero, que é a que mais vai incomodar a gente em problemas práticos, em aplicações práticas dessas funções. Como é o caso desse primeiro exemplo aí? Você tem x, y tendendo a 2, 1, de uma divisão de dois polinômios de duas variáveis. Se você substituir tanto x por 2 quanto y por 1, você vai encontrar uma determinação zero sobre zero. E agora, para fugir dessa indeterminação zero sobre zero, nós vamos ter que usar alguns artifícios que a gente já usava lá no cálculo 1. Novamente, vamos lançar a mão aí das manipulações algébricas. Por quê? Porque, novamente, nós não temos a regra de L'Hôpital para funções, para limite de funções de duas variáveis. Então, você tem o mesmo problema que você tinha lá no cálculo 1 até o seu professor te ensinar a regra de L'Hôpital. Tá bom? Mas nada que a gente não vá daqui a pouco oferecer um subterfúgio para isso. Mas, a priori, vamos olhar da seguinte maneira. Eu tenho dois polinômios que estão sendo divididos e quando eu substituo x igual a 2 e y igual a 1, eu gero uma indeterminação zero sobre zero. O que ele está me falando, então? Ele está me falando o seguinte. Olha, existe algum fator nesses dois polinômios que são iguais e que estão zerando quando você substituir esses valores. O que isso quer dizer? Quer dizer que, simultaneamente, o meu denominador e o meu numerador são divisíveis por x menos 2 ou por y menos 1. O que vai fazer eu descobrir isso? Bom, dividindo. Tá bom? Então, aí nós vamos dividir o numerador e o denominador primeiro por x menos 2. Se ambos não forem divisíveis por x menos 2, a gente parte para o y menos 1. Tá bom? Mas é sempre essa lógica que você vai utilizar. Por que isso? Porque significa que x igual a 2 é uma raiz desse polinômio e y igual a 1 também pode ser uma raiz dos dois polinômios ao mesmo tempo. Tá bom? Então, você quer descobrir qual é essa raiz para fazer essa decomposição polinomial. Tá bom? Só que como você tem agora um polinômio de duas variáveis, você deve ficar atento às duas variáveis. Nesse caso, ao dividirmos por x menos 2, nós descobrimos que ambos os polinômios são divisíveis por x menos 2. O polinômio do numerador vai ser x ao quadrado mais xy menos 2, que multiplica x menos 2. E o polinômio do denominador vai ser x menos 2 vezes y mais 1. O que acontece? Agora eu posso simplificar esses dois termos iguais no numerador e denominador. E aí eu acabei com o problema que estava gerando a minha indeterminação. Então, agora basta substituir x igual a 2 e y igual a 1 e eu encontro aí o valor do meu limite como sendo igual a 2. Ok? Agora vamos falar de uma outra função que vai ser bem interessante. Ela vai aparecer num exemplo que eu acho bastante interessante quando a gente estiver falando sobre diferenciabilidade. Então, eu quero calcular o limite da função 2x sobre x quadrado mais y quadrado que multiplica o cosseno de 1 sobre x quadrado mais y quadrado quando x tende a zero e y também tende a zero. Então, nós temos aí um problema de indeterminação na primeira parcela do produto. E também a gente não sabe o que acontece com o cosseno quando ele vai para o infinito. É o que está me dizendo aí. Então, eu tenho que resolver esse problema, tentar encontrar uma fórmula de solucionar. Tem um corolário do Teorema do Confronto, que eu já mencionei antes, que está bem escrito aí, bem definido, bem detalhado no nosso artigo sobre limites de funções de várias variáveis. que ele diz que se você tiver uma função, se você tiver o limite do produto de duas funções, onde a primeira função, o limite dela dá zero, e a segunda função é uma função limitada, e aqui eu chamo a atenção para o fato de uma função limitada não ser uma função que tem limite, mas sim uma função cuja imagem está limitada entre os dois números reais. Então, se você tiver um produto desses dois tipos de função, então o seu limite vai ser zero. Observe o seguinte, nós temos ali um termo cosseno de 1 sobre x² mais y². A gente sabe que independente do que está dentro do cosseno, o valor máximo que ele assume é 1 e o valor mínimo que ele assume é menos 1. Então, eu posso te falar que o cosseno é uma função limitada, tá? Da mesma forma, de uma forma muito simples e muito prática, tanto é que está feito no site, é só você ir lá e olhar o limite de 2x sobre x² mais y², ele dá zero quando x tende a zero e y também tende a zero, tá? Isso é um exercício muito simples que eu aconselho vocês, inclusive, a pararem a aula nesse momento e tentarem resolver, tá bom? Então, você tem ali uma função que, num primeiro momento, vai para zero, né? A sua primeira função do produto, o limite dele é igual a zero e a sua segunda função é uma função limitada entre menos 1 e 1. Logo, usando essa ferramenta, esse corolário do teorema do confronto, nós conseguimos, então, encontrar que o valor desse limite é zero, tá? Então, aí você tem essa ferramenta também para usar e a gente não precisou... Aqui também ficaria complicado de você usar uma técnica polinomial igual a do exercício, igual a do exemplo anterior, tá bom? Mas existe uma forma bem mais prática, eu, pelo menos, eu acho, apesar de que alguns exercícios ficam bem extensos se você for usar essa prática, que é a ideia de usar curvas para calcular limite, tá bom? Então, qual que é a sua ideia? A sua ideia é o seguinte, o limite, ele tem um caráter único. Então, se você tiver uma função f de x, y, que o limite dela, quando x tende a x zero e y tende a y zero, é igual a L, então, independente de qual caminho você pegar dentro do domínio da sua função para atender a esse ponto x zero e y zero, o limite tem que ser o mesmo. Então, isso me abre a seguinte possibilidade, se eu tiver duas curvas cujo limite seja diferente nesse caminho, né? Quando x e y tende a x zero e y zero, então, eu posso falar que o limite não existe. Ah, ótimo. Já tenho ali uma forma de determinar como que limites de duas, funções de duas variáveis não existem. Mas vamos pensar um pouquinho além. Se eu tiver um conjunto genérico de curvas que cubram todo o plano, então, eu também posso calcular limites nessa forma. E aí, toda vez que eu pegar uma curva e substituir numa função de duas variáveis, aquele limite que antes era uma função de duas variáveis vira o limite de uma função de uma variável apenas, porque curvas têm apenas uma variável real. Então, nesse caso, eu poderei usar todo o arcabouço desenvolvido no cálculo 1, inclusive a regra de L'Hôpital. Olha, isso pode ser uma ferramenta interessante. Então, partindo desse pensamento, a gente começa a investigar quais curvas a gente pode usar num caráter genérico. Então, a primeira que você tem são as retas. Você quer retas centradas no ponto x, y, zero, e aí com vetores diretores genéricos que cubram todo o plano. Então, é isso que entra esse α e esse β. Então, o vetor α, β, o vetorzinho que tem componentes α e β no plano, ele vai ser um vetorzinho genérico que vai cobrir todo o plano como vetor diretor da reta que passa pelo ponto x, y, zero. Então, você não vai dar valores para α e β. O seu parâmetro é o t, e aí você vai ter a seguinte condição. Você vai substituir no seu limite x por α vezes t mais x, zero, e y por β vezes t mais y, zero. E vai calcular o seu limite agora com o t tendendo a zero. Por que o t tendendo a zero? Porque quando o t tende a zero, então, x de t vai tender a x, zero, e y de t vai tender a y, zero. Então, eu vou ter x tendendo a x, zero, e y tendendo a y, zero, que eu tinha antes. Então, essa construção aí, dessa curva, desse jeito, ela te dá a seguinte troca. Limite de f de x, y, quando x tende a x, zero, e y tende a y, zero, por limite do f de α, t mais x, zero, β, t mais y, zero, quando t tende a zero. Fez essa troca? Calculou o seu limite? Deu uma constante independente de α e β? Então, o seu limite existe, e é aquele valor. Deu uma constante dependente de α ou β? Então, o seu limite não existe. Então, essa técnica, além de já te dar o seu limite, te permitir usar tudo o que você sabe do cálculo 1 para calcular o limite, ela ainda te dá a possibilidade de você investigar se o seu limite existe ou não. Vamos aplicá-la nesse exemplozinho bem simples. Então, eu tenho o limite de e elevado a x dividido por y, com x tendendo a zero e y tendendo a zero. Obviamente, temos uma determinação lá no expoente. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos considerar, nesse caso, o x, zero, é zero e o y, zero, também é zero. Então, o nosso x de t e o nosso y de t, respectivamente, são α vezes t e β vezes t. O nosso t vai tender a zero. E aí, eu vou trocar o limite das funções de duas variáveis pelo limite de t tendendo a zero de e elevado a α vezes t, dividido por β vezes t. Tá ok? Então, perceba como que essa troca é feita. Você vai colocar a curva no lugar do x, as suas funções componentes, no lugar do x e no lugar do y. E, com essa estrutura, o t sempre tende a zero. Tá bom? Então, aí, se você perceber, o que você pode fazer no seu expoente? Você pode simplificar os t's. Simplificou os dois t's no seu expoente, você ficou com o limite de e elevado a α sobre β, quando t tende a zero. Então, e elevado a α sobre β, como não depende de t, ele é uma constante, o limite da constante é a própria constante. Então, esse limite, para nós, é e elevado a α sobre β. O que ele está me dizendo aí? Ele está me dizendo o seguinte, olha, o valor desse limite vai depender de quais são os vetores diretores dessas retas que estão no plano. Ele não é único para todas as retas. Tá bom? Se você tiver, por exemplo, a reta x igual a y, e a reta x igual a menos y, por exemplo, você pode ter valores diferentes. para esse limite, né? No caso, vai até c, vão ser valores diferentes para esse limite. E a gente sabe que o limite é único, isso não pode ocorrer. Então, como você sobrou aí com o limite que depende de α e β, então, esse limite não existe. Tá? Mas perceba que esse artifício é muito bom para a gente transformar um limite de duas variáveis num limite de uma variável. Então, vamos lá, mais um exemplo. x² sobre x² mais y², tá? Aí, nesse caso, nós vamos usar novamente as retas, α vezes t para x, β vezes t para y, pois o nosso x₀ é igual a zero, e o nosso y₀ também é zero. Tá bom? E aí, fazendo as manipulações algébricas pertinentes, nós chegamos que esse limite é igual a α² sobre α² mais β². Portanto, esse limite também não vai existir. Tá? Agora, no nosso segundo exemplo, o caso onde o limite vai existir, né? E nós vamos usar, inclusive, a regra de L'Hôpital para calculá-lo. Então, você tem limite de x tendendo a zero, y tendendo a zero, do seno de x² mais y², e isso dividido por x² mais y². Tá bom? Se você for parar para observar, ele seria um equivalente aí, né, do seu primeiro limite fundamental, lá do cálculo 1 aqui, para funções de duas variáveis, né? Logicamente, não pode ser colocado como o primeiro limite fundamental para funções de duas variáveis. Mas ele já dá para a gente um norte, uma ideia de como prosseguir aqui para fazer as coisas. Principalmente quando a gente colocar em prática essa nossa ideia de substituir x por α vezes t e y por β vezes t. Novamente, x₀ é zero e y₀ é zero, né? Então, com isso, fazendo as nossas manipulações, nós vamos chegar em limite de t tendendo a zero, seno de α vezes t² mais β vezes t², dividido também por α vezes t² mais β vezes t², né? A gente mantém a indeterminação nesse caso, né? A indeterminação que existia no início do cálculo do nosso limite. Eu não estou aqui comentando que esses limites, eles têm determinação, e por isso que nós precisamos arrumar subterfúgios para calculá-los, porque isso está implícito. Eu já tinha dito que esse é o nosso principal objetivo, né? Trabalhar com esse tipo de limite. Então, aí, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que na hora que a gente acabar de fazer essa troca, a gente ainda mantém a indeterminação zero sobre zero. Mas agora, nós temos uma indeterminação zero sobre zero numa função de uma variável, no limite de uma função de uma variável. Aí, é terreno dominado pelo que a gente sabe do cálculo 1. Então, nesse caso, temos a indeterminação zero sobre zero, que nos permite o famoso, deriva o numerador, deriva o denominador, né? Então, aí, a gente vai usar a regra de L'Hôpital, e nós vamos encontrar que esse limite, então, vai ser igual a 1, né? Porque aí, na hora que substituirmos o t por zero, ficaremos com o cosseno de zero ao quadrado vezes alfa quadrado mais beta quadrado, e aí, independente do valor de alfa e beta, esse cosseno vai ser o cosseno de zero, que é igual a 1, tá? Lembrando que, depois que você fizer a substituição, se você não quisesse usar a regra de L'Hôpital, e quisesse usar o primeiro limite fundamental, você também conseguiria chegar no mesmo resultado, tá bom?